Imagens da cidade universitária da Unifev. Hoje, um mega show do Titãs, às nove da noite. O show abre oficialmente as comemorações do aniversário de 50 anos da Fundação Educacional de Votuporanga. Toda a renda será revertida para Santa Casa. Este será um dos destaques de hoje e você vai ver também. Moradores da rua João Reganim, que cruza os bairros Pozobon, Santa Amélia e Coab, reclamam dos buracos que têm dificultado o trânsito. Já no bairro Santa Amélia, são os escorpiões que estão causando problemas. No esporte, o drama da judoca Votuporanguense, que conseguiu se classificar para o campeonato pan-americano, mas por conta da burocracia, não conseguiu embarcar. Sexta-feira é dia de Agenda Cultural. Esses e outros assuntos agora, no TVU Jornal. Olá, boa tarde. O Tribunal do Júri do Fórum de Votuporanga realiza hoje mais um julgamento, desta vez uma tentativa de homicídio. O julgamento teve início às 9 horas da manhã, no Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga. Os trabalhos são comandados pelo juiz de direito Jorge Canil. O réu, Maicon Miranda Balera, de 23 anos, responde à acusação de tentativa de homicídio. Ele teria invadido a casa da ex-mulher no bairro Monte Verde e disparado contra a vítima. O fato aconteceu em 14 de janeiro do ano passado e, de acordo com o Ministério Público, o acusado dificultou a defesa da mulher. Depois dos disparos com arma de fogo, ele teria fugido, mas se apresentou à polícia meses depois, assim que a prisão foi determinada pela Justiça. O crime foi esclarecido pela Delegacia de Defesa da Mulher. Pela manhã, foi formado o Conselho de Sentença, com sete jurados que vão julgar a autoria e a culpa do réu. Foram tomados também os depoimentos de testemunhas do acusado e o início do debate entre defesa e acusação. A expectativa é de que a sentença do réu seja anunciada no meio da tarde de hoje. E dois assaltantes roubaram um homem de 54 anos no bairro Vila Olinda, em Votuporanga. No boletim de ocorrência, consta que a vítima parou em frente à casa do cunhado, na rua Pascoalino Pedrazzoli. E, enquanto aguardava dentro do carro, foi abordado e ameaçado por um dos ladrões, que estava armado. Enquanto isso, o outro aguardava em uma moto. A vítima ainda tentou reagir, mas levou uma coronhada na cabeça. Os bandidos fugiram em direção à rodovia Euclides da Cunha, levando um celular e uma moto que pertencia ao filho da vítima. A polícia civil está investigando o caso. E moradores da rua João Reganin, que cruzam os bairros Pozo Bom, Santa Amélia e Coab, reclamam dos buracos que têm dificultado o trânsito. Não é preciso muito para notar os buracos. Quem passa por aqui não está nada contente com a situação. E o zigue-zague na rua é para desviar de cada um deles. Está difícil, complicado. É um buraco próximo a outro, em cima do outro. Você sai de um, desvia de um, já entra em outro. Está muito difícil mesmo. A gente passa de carro aqui, às vezes quebra alguma bandeja, entorta algum pneu, fura. Está bem feio mesmo, está péssimo. Só que não, viu? Tem mais lugar. Os danos no veículo são constantes. Seu Paulo, que mora no bairro há mais de 20 anos, comenta que há cerca de um ano não há manutenção no lugar. E que já teve alguns prejuízos. Eu tive que arrumar a suspensão do meu carro, alinhar, balancear, arrumar tudo no meu carro. Gastei dinheiro e agora você passa por aqui e arrebenta tudo de novo. Tenho que tornar a gastar de novo. Ainda de acordo com o morador, a rua é um dos principais pontos de acesso ao centro da cidade. Além de pesar no bolso, há o risco de acidentes. Para ir para a cidade você não tem outra rua. Você tem que passar por aqui. Vira aqui e vai a jabuticabeira. Mas esse canto aqui está terrível. Não tem quem passa nessa rua aqui. Qualquer hora vai ter um acidente. As autoridades públicas têm que vir olhar aqui e ver que está abandonada aqui a coab crise nessa rua aqui. Em nota, a Prefeitura de Votoporanga informou que deve realizar no local, a partir da próxima semana, o serviço de tapa-buraco, enquanto a rua não receber o recapeamento. E nós falamos esta semana sobre um assunto que tem preocupado os moradores daqui de Votoporanga, os escorpiões. Os moradores do bairro Santa Amélia reclamam desta situação. Só esta semana, uma moradora encontrou cinco escorpiões. Eles acreditam que o aparecimento desses animais seja por conta da praça em frente à casa. Maria está convivendo com uma situação complicada. Só nesta semana, encontrou cinco escorpiões amarelos em casa. E minutos antes de chegarmos para a reportagem, a moradora encontrou outro. E durante o banho. Então, eu fui tomar banho, né, e estou lá lavando o cabelo. De repente, eu olho para baixo, olha o escorpião no meu pé, no ralo do banheiro. Levei aquele susto, né, deu um grito, meu marido vim lá me socorrer, que tinha um escorpião andando no banheiro. Já faz uns 20 minutos, né, que isso aconteceu. E até a cachorrinha da senhora já foi picada aqui, né? A cachorrinha foi picada, quase morreu, ficou largada mesmo. Aí eu saí correndo atrás de medicação para ela, né, dei medicação. Graças a Deus, ela sobreviveu, né? E a senhora acredita que seja por quê que isso está acontecendo? Aí eu acho que por causa de vida esses matagal aí, né, da praça, esses matos aí, né, vem trazer esses bichos pra cá, dentro do terreno da nossa casa aqui, e está acontecendo essas coisas, né? Sandra, que mora nesta casa nove anos, diz que nunca teve problemas com escorpião, mas só no último mês já encontrou três. A dona de casa fica preocupada porque tem uma filha de oito anos com hidrocefalia, paralisia cerebral e problemas respiratórios. Eu tenho medo porque ela é especial, e se picar ela, ela não tem como se defender, porque ela não sabe falar, não sabe expressar, aí fica difícil, né? Os moradores aqui do bairro Santa Amélia acreditam que o problema do aparecimento dos escorpiões seja essa praça. A reclamação é o mato alto. Segundo eles, o serviço de roçagem é pouco realizado aqui. Agora o jeito é esse aí, tapar buracos e ralos. A gente está tampando os ralos do banheiro, tampa todos os ralos, passa veneno à noite, sai passando veneno. Eu compro e vou passando, passo em todo lugar, de volta da casa, vai saindo, passando veneno à noite. Sabe, não está nem dormindo, não tem sossego mais. Acabou o nosso sossego, mas não consegue nem dormir sossegado. Em caso de picada, a orientação é que a vítima lave o local afetado com água e sabão e procure um hospital o mais rápido possível. E hoje tem show do Titãs na cidade universitária da Unifev. O evento, que acontecerá às nove da noite, abrirá oficialmente as comemorações do aniversário de 50 anos da Fundação Educacional de Votporanga. Toda a renda será revertida para a Santa Casa. Olá a todos. Como vocês podem ver, uma grande estrutura foi montada para esse grande evento, o Show do Titãs, que acontece nesta noite aqui na cidade universitária. O evento que marca o início das comemorações dos 50 anos do Centro Universitário de Votporanga. O pessoal está trabalhando, terminando os últimos detalhes dessa grande estrutura para esse mega show. A entrada na cidade universitária para o público em geral estará disponível a partir das sete horas da noite pela portaria do estacionamento do campus, na rua João Vilar Pontes. Além da atração musical, o evento terá bares, barracas para comercialização de cerveja, refrigerante, água, pastel, espeto, churros e cachorro quente, tudo a um preço bem acessível. Após o show, a animação da festa fica por conta de um DJ. E é aqui nesse local, no palco, que a grande atração da noite, o grupo Titãs, deve fazer Votporanga e toda a região dançar bastante com os grandes sucessos do rock'n'roll nacional. A gente vê ali, o pessoal está trabalhando nesse momento, montando grande quantidade de equipamentos, uma estrutura gigantesca de um mega evento mesmo. E pedir para o cinegrafista Rússio Barufo mostrar aqui ao lado esquerdo, o telão também já foi instalado, o pessoal que estiver mais ao fundo vai poder acompanhar todos os detalhes desse show do Titãs, mesmo se estiver um pouquinho mais à distância. E lembrando a todos que os convites estão sendo vendidos nos dois campos do Centro Universitário de Votporanga, na Santa Casa e também no Santa Cruz do bairro Pozo Bom. Além da pista, a oferta dos ingressos para o camarote coletivo, a R$ 80,00 cada. Os ex-alunos formados pelo Colégio Unifev, pelo Colégio Técnico Unifev e pela Unifev, podem adquirir o ingresso pelo valor da meia entrada, que é de R$ 30,00. E para falar um pouco da expectativa sobre esse grande evento, ao meu lado está o pró-reitor acadêmico da Unifev, Eduardo Catanoz. Eduardo, uma grande expectativa, né? Votporanga deve comparecer em peso nesse show, que marca o início de uma grande comemoração. Sim, é uma data muito importante, né? Porque o ano que vem a Unifev comemora os seus 50 anos de fundação, no dia 30 de abril, e nós já começamos as celebrações, porque é uma data que tem que ser comemorada não só aqui em Votporanga, mas em toda a região, já que a Unifev ganhou projeção nacional. E as expectativas para o show hoje são as melhores possíveis, porque o Titãs é uma banda que todo mundo conhece, gosta, eles vão cantar sucessos que marcaram a época, né? Na minha época também, quando eu fui adolescente. Então, acho que desde jovens até os mais adultos, né? Os mais antigos como eu, vão gostar bastante do show, tenho certeza. Aproveita e faz o convite. Então, você que está aí, né? Venha pro show do Titãs hoje à noite na Unifev, a renda é toda revertida pra Santa Casa. Ainda também é mais uma oportunidade de nós assistirmos a um show, um mega evento, numa estrutura muito bem montada lá na instituição, no estacionamento, né? E com isso também você ajuda a nossa parceira Santa Casa de Votporanga. E além disso, as pessoas que quiserem assistir o show do Titãs, turnê 2015, com um pouquinho mais de tranquilidade, mais comodidade, também podem ter como opção o estacionamento oficial da festa, que é aqui na Avenida Mário Pozobom, aos fundos da cidade universitária. Fica bem perto aqui da nova obra, da obra do novo estádio de futebol de Votporanga. O pessoal pode vir trazer o carro aqui. E é isso, uma grande estrutura está montada, um grande público é esperado pra esse show, esse grande show, grande evento aqui na cidade universitária da Unifev, que marca a comemoração dos 50 anos de aniversário do Centro Universitário de Votporanga. Promessa de casa cheia e de um grande espetáculo. Com a imagem de Rousseau Baruffi, Jossano Garofolo, para o TV O Jornal. Impedível, hein? E alunos do Colégio Unifev e do Colégio Técnico Unifev, dos cursos de graduação e pós-graduação, assim como os docentes e colaboradores de toda a Fundação Educacional de Votporanga, têm até as 4 da tarde desta sexta-feira para retirar o convite gratuito. Ex-alunos formados pelo Colégio Unifev, Colégio Técnico e pela Unifev, têm até o mesmo horário para também retirar o convite, pelo valor de meia entrada, R$ 30. No caso dos alunos, ex-alunos, colaboradores e docentes da instituição, os ingressos estão sendo impressos nominalmente. Sendo assim, é obrigatória a apresentação de um documento com foto na entrada do show. E agora as notícias que ganharam destaque na região noroeste paulista, com Stephanie Barbará. Olá, boa tarde. A pedido do Ministério Público de Jales, a polícia está investigando suspeitas de agressões contra crianças na única creche de Santa Albertina. A promotoria percebeu que quem cuida das crianças são pessoas que não foram contratadas para a função. As crianças suspeitas de serem agredidas têm entre um ano e meio e cinco anos e terão sido maltratadas por uma funcionária da creche municipal. As mães procuraram o Ministério Público de Jales, que já acompanha a situação da creche desde o ano passado. Um administrador de 47 anos foi preso, acusado de crime ambiental e porte ilegal de armas, na quarta-feira em Auriflama. Foram apreendidos quase 20 quilos de carnes de capivara e armas. Ele responderá pelos crimes em liberdade após pagamento de fiança. Alguns funcionários da Prefeitura de Arassatuba entraram em greve nesta quinta-feira. Cerca de 80 servidores passaram a tarde reunidos no sindicato e a maioria trabalhadores da educação. Eles pedem reajuste salarial e também um acréscimo no vale alimentação. O prefeito reuniu representantes do sindicato e disse que o reajuste ele só daria em março do ano que vem. Um advogado de 37 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira em Rio Preto. Segundo informações, um cliente do advogado teria feito a denúncia depois de ser preso por tráfico de drogas. Na casa do advogado foram encontrados carros furtados, drogas, cheques e cartões de crédito. O advogado afirmou que os cheques e os cartões eram de clientes. Ele foi levado para o centro de detenção provisória. Esses são os destaques de hoje. Mais notícias hoje à noite no TVU Jornal 2ª edição. Até lá! No próximo bloco tem os detalhes do esporte nos comentários de Jociano Garofolo e a nossa agenda cultural. Não sai daí, a gente volta já! E vamos ver agora como ficam as temperaturas com a estudante de jornalismo, Nádia Martins. Olá, boa tarde! Na capital São Paulo, a previsão de pancadas de chuva para esta tarde e à noite. Mínima de 20 e máxima de 31 graus. Em São José do Rio Preto, também pode chover e as temperaturas ficam entre 24 e 35 graus. Aqui em Votoporanga, a previsão é de mais calor para esta sexta-feira e podem ocorrer chuvas. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 34 graus. Chegou a hora do esporte. Jociano já está aqui. Jociano, boa tarde! Vamos começar hoje o quadro de esporte com uma notícia triste, né? O caso de uma judoca votoporanguense que conseguiu o mais difícil, que é a classificação para os pan-americanos, para o pan-americano de judô e não conseguiu embarcar, Jociano? Exatamente isso, Luciano. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a TV Unifev. A gente mostrou recentemente aqui no TV O Jornal a história da judoca votoporanguense de 12 anos que tem representado muito bem Votoporanga por todo o país. Este ano ela conseguiu até se classificar para o campeonato pan-americano. É, mas pois é, ela teria que ter embarcado para a Argentina se não fosse a burocracia que acabou impedindo essa viagem. Por falta de documentação, a Nauana não saiu do Brasil, Luciano. O olhar de decepção aos poucos dá espaço no rosto de Nauana para o esforço dos treinos. A atleta viu frustrado o sonho de representar Votoporanga e o Brasil no campeonato pan-americano de judô que aconteceu no início do mês na Argentina. Ela viajou com o sensei para São Paulo de onde pegaria um avião rumo ao país vizinho. Entretanto, na hora do embarque, veio a surpresa. Problemas burocráticos travaram a viagem. A gente ficou bastante tempo no aeroporto tentando embarcar ela, mas não conseguimos. Tentamos pedir essa documentação, mas depois que veio essa documentação atrasada ainda não tinha mais voo. Mesmo com tantas tentativas, o sonho foi adiado. O tombo mais difícil da carreira dessa jovem e vitoriosa atleta. Comecei a falar, fiquei desesperada por causa que foi quase o ano inteiro de treinamento para o pan-americano e eu fiquei muito triste mesmo, muito abalada. Prestes a mudar de categoria, a judoca tenta manter o foco em novas competições. Em fevereiro, ela disputa a Copa São Paulo de Judô. Para o treinador, o momento é de agradecimento pelo apoio que a jovem recebe e também de pensar no futuro. A gente conseguiu bastante apoio para ela conseguir ir para essa viagem. A academia ficou um pouquinho chateada com essa situação, mas nós somos judóicos, nós sabemos cair e depois levantar e levantar mais forte. Nauana sabe que no judô, saber assimilar a queda é o momento decisivo para buscar a vitória. E agora, mais do que nunca, é hora de se aplicar ainda mais e não desistir do sonho. Eu vou treinar bastante para me levantar mais forte, porque eu quero conseguir a classificação de novo e o ano que vem eu quero ir. Está aí agora, né? Agora resta então a Nauana e também ao sensei, todo o pessoal lá da academia do Jô, pensar agora em 2016, pensar no futuro. Essa menina tem muita capacidade, a irmã dela também é uma judoca que tem conquistado grandes resultados em todo o estado. A academia que vem representando muito bem o Votoporanga. Não é hora de baixar a cabeça, não. É hora de continuar mantendo o foco, treinar bastante, porque tem muito futuro pela frente aí, né, Luciano? Isso aí, ela só tem 12 anos, né? Está aí no início da carreira. O bom judoca tem que aprender a cair e levantar mais forte, né? Como falou o técnico dela aí. Exatamente. E agora, mudando de assunto, falando sobre a seleção brasileira, ontem o Agüero acabou com o jogo, né, Luciano? Exatamente. Eu falei ontem aqui, Luciano, que o Agüero com o Agüero não iria jogar, mas foi só o Agüero que entrou em campo. Todo mundo ficou na expectativa de achar esse grande clássico sul-americano e ficou para hoje mesmo. Vamos torcer para que a chuva dê uma trégua, mas está marcado para hoje, às 10 da noite, o jogo entre a Argentina e o Brasil pelas eliminatórias. E o Brasil teve que ficar mais um dia lá na terra dos hermanos lá. Quem viu a chuva pela televisão viu a água que caiu no estádio monumental de Nunes. Então, a gente está na expectativa aí que a seleção brasileira tenha um bom resultado aí e a expectativa também de ver o Neymar estreando nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Isso aí, Luciano. Agora mudando de assunto de novo, vamos falar sobre o CAVE, a nova arena do CAVE, o novo ponto turístico de Votoporanga. Agora o gramado já está com cara de estádio, já está ficando bonito. É, exatamente. Até pedi para você em casa, tem algum torcedor da Votoporanguense aí na casa, chama aí para a frente da televisão que essas imagens agora, feitas minutos atrás pelo cinegrafista da TV Unifeb, o Carlos Nunes, são muito legais. Tem o gramado que iniciou, o plantio do gramado que iniciou na quarta-feira, já terminou a parte do campo. Onde os atletas vão rolar a bola ali, onde vai acontecer o jogo, já está com a grama toda posicionada ali. A partir de agora, o pessoal vai fazer a parte do entorno. Vocês podem ver na imagem aí, às vezes a grama está um pouquinho maltratada, alguns espaços vazios ainda, mas agora eles vão preencher, Luciano. Tem um pedaço da grama menores agora que eles vão preencher, deixar o gramado tudo certinho. E outra novidade também, para quem for visitar a obra da Arena, aliás, temos até imagem aí de torcedores, o pessoal da Secretaria de Esporte estava lá dando uma olhada ali, o Geberton, o professor Betão está ali vendo as obras do estádio, é que agora o pessoal já instalou o corrimão, está instalando as escadas entre as arquibancadas, está ficando com cara de estádio mesmo, como você falou, Luciano. E a gente fica otimista com isso, né? É um novo ponto turístico, um novo local que desde já já está agregando, o pessoal tem até um churrasco aí agendado para esse sábado aí, o pessoal da Tura vai fazer um churrasquinho ali perto da arquibancada ali, já dá uma, mexeu um pouquinho com a emoção do torcedor, o churrasco começa meio-dia no sábado. Então é isso, Luciano. Essas imagens aí são as imagens mais atuais da nova arena da Voto Poranguense e é para animar você, é para me animar também, é para animar todo o torcedor aí que ficou meses aí na expectativa para ver o Cave jogando na Série A2. Isso aí, amanhã é o churrascão da Tura, então, inauguração extra-oficial do gramado do Plínio Marim. Luciano, eu vou pedir para você ficar aí para acompanhar agora os detalhes da nossa agenda cultural. O final de semana chegou e está cheio de atrações. Confira agora as nossas melhores opções na agenda cultural. Sexta-feira, Voto Poranga recebe o último espetáculo do Circuito Cultural Paulista deste ano. A peça Galileu Galilei será a partir das 8h30 da noite no Centro de Convenções jornalista Nelson Camargo e conta com a participação da atriz Denise Fraga, que promete surpreender o público. Os ingressos estarão liberados na portaria a partir das 6h da tarde. As 9h da noite tem show com a banda Titãs, promovido pela Unicef em comemoração dos seus 50 anos. Será na cidade universitária e os ingressos custam a partir de R$ 30,00. Me enche de luz Solíperaíra Descansa meus olhos Sossega minha bota E quem garante o sertanejo do final de semana é a dupla Fausto e Marte. O show será a partir das 9h30 da noite na Avenida Litério Greco em Fernandópolis. Eu busquei tanto pelo seu carinho A todo tempo que bem eu fui eu No sábado, o músico Glaucio Borges canta o especial Zé Ramalho. O show será às 9h30 da noite na Avenida Litério Greco 257 em Fernandópolis. Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Um asteroide pequeno que todos chamam de terra Em São José do Rio Preto quem se apresenta é a banda Frois Eletro Rock com especial Marron 5 e Bruno Mars. Os ingressos custam a partir de R$ 20,00 e será na Avenida Badiba City 3961 a partir das 10h30 da noite. Domingo tem teatro no Sesc Rio Preto a peça infantil A Moça da Janela que conta a história de um menino sonhador que se apaixonou por uma moça da janela e todos os dias espera ansiosamente por uma correspondência dela. Os ingressos custam a partir de R$ 5,00 e será às 3h da tarde. E nas Celonas Aliança do Crime é a estreia da semana. Bulger, irmão do senador dos Estados Unidos foi um dos criminosos mais famosos da história do sul de Boston. Ele começou a trabalhar como informante do FBI para derrubar uma família de mafiosos tornando-se um dos homens mais procurados do país. É maravilhoso ter você de volta no neighborhood, filho. Gostaram das dicas dessa semana? Nossa Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem com mais eventos de Votoporanga Região. E o TVU Jornal de hoje termina aqui para rever as reportagens desta e de outras edições. Acesse o nosso site tvunifev.com.br Eu entro em férias na próxima semana e volto no começo de dezembro. Neste período Stephanie Barbará fica na apresentação do TVU Jornal Primeira Edição. Para você uma ótima tarde. a gente se vê no mês que vem. Música 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 Música